A segunda onda da covid-19 na Europa revelou na Alemanha o problema da escassez de pessoal de enfermagem. O déficit de profissionais de saúde já é conhecido há alguns anos, mas se destacou durante o enfrentamento à pandemia e ao aumento do número de casos da segunda onda. Segundo estatísticas oficiais, a Alemanha tem meio milhão de trabalhadores profissionais de enfermagem, uma média de seis por mil habitantes. A estimativa é que em 2035 haja uma falta de 270 mil enfermeiros na Alemanha para atender as necessidades da população. A Alemanha resistiu à primeira onda da pandemia melhor que os países vizinhos, em parte devido à alta capacidade da terapia intensiva, com 34 leitos por 100 mil habitantes. Mas para Christian Karajianidis, porta-voz da Associação Interdisciplinar Alemã da Terapia Intensiva e Medicina de Emergência, a pressão é evidenciada na rotina de trabalho. Much more beds than any other European country. That is the big advantage. On the other hand, in Germany, a nurse has to care sometimes for three ICU patients. And that is a disadvantage, because if you have so many beds, you need a lot of stuff for it. And in some European countries, it's said that one nurse has to care for one patient or for two patients. Os profissionais alegam que essa falta se deve às duras condições de trabalho e aos salários serem mais baixos quando comparados a profissões com qualificações semelhantes.